Oi, tudo bem com vocês? A gente aqui com mais um vídeo, ele fica quietinha, uma cachorrinha linda. Gente, eu tô mais aqui com vocês pra mostrar, olha só, essa folhagem linda, ó, ó, que é o coleus. Esse meu coleus cresceu bastante, viu? Ele cresceu bastante, um galinho só, olha só pra vocês verem, ó, ó, tem aqui, tem aqui, aqui também, ó, ó, e pra vocês verem, ele tem várias mudas, ó, que dá pra eu fazer, ó. Ó, várias mudas, ó, ó, só cortar aqui o galinho, ó, e enfiar na terra, tá vendo? Ele tem várias mudas, ó, e ele tá bem grande, ó. Ó, o coleus tem várias cores, né? Ó, essa daqui é verde com roxinho, né? Ó, daí tá o pé lá embaixo, daí vem pra cá, vem mais aqui, e mais aqui, ó, tá bem grande, ó, tá bem grande eles, ó, ó, tá vendo? Tá bem grande e tá bonito, tá? Aqui ele pega claridade, mas não pega sol, sol intenso direto ele não pega, ele pega claridade, tá? Quando as folhas tá, quando as folhas tá murchinha, porque ele tá precisando de água, né? Daí eu espero a... Ó, tá vendo? Quando tiver murchinha as folhas, daí coloca água pra não encharcar muito, entendeu? Ó, é uma linda folhagem, tá? Ó, uma linda folhagem, esse meu pé tá com várias mudinhas que eu vou fazer, ó, aqui, aqui até o filodreno, ó, tá? Olha que lindo que tá, muito linda essa folhagem, tá saindo até florzinha, ó, ó, e é muito fácil pra eu pagar, porque pelo galinho que você coloca, que ela já brota, ela já enraíza, né? Olha que linda, muito linda, né, gente? Ó. E é uma planta fácil, cultivo, né, fácil de cuidar, e você pode ter no seu jardim, na sua casa, na sua varanda. Tá? Ó. Então, esse é meu coleus, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Ó, ó, ó.